Muitos bons dias! Bom dia pessoal! Como é que é? Está tudo fixe ou não? Hoje estamos aqui para um parkour, corrida acrobática, o que quiserem chamar level asiático. Aliás, melhor, level índia! Sim pessoal, porque se vocês repararem, há corridas que são criadas por indianas que são muito mais complicadas do que os asiáticos. Ok? E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer uma corrida criada por um criador de corridas indiano que faz corridas animais. Aliás, lembram-se as corridas que eu já postei aqui no canal do Buraco da Morte? Pois é! São desse mesmo criador. Vamos lá! Grounds Ice Race! É a corrida do Buraco do Olho. É um buraco da morte? Tem um buraco da morte, mas tem um olho no buraco da morte. Mano, vai... Mano... Temos a sala praticamente cheia. Isto vai ser lindo. Isto vai ser lindo! Vamos ter aqui episódio, partida, corrida de especial mais de uma hora. Bora lá! Começou! Let's go! Olhem ali o buraco! Está aqui o buraco já! Está ali o buraquinho já! Ai não! Ai não! Está ali o buraquinho já, mano! Está ali o buraquinho, oh maninho, oh manão! Ok? Elas começam praticamente todas iguais. Caraças! É tudo aqui assim. Opa! Agora já é lá embaixo. Ok. Vamos lá! Opa! Opa! Oh, bem fácil esse buraquinho, mano. Bem, mas pelo menos já o fizemos. Nada mal. Nada mal. Vamos lá. Ih, já houve pessoal a explodir. Caraças! Isto parece um sumô agora! Vamos lá! Oh my fucking god! Tem que ser com muita vantagem. Com muita... Com muita corrida. Oh fuck! Eu aqui, sinceramente, nesta corrida não me vou importar em que lugar é que eu fique. Desde que eu fique num lugar bom. Desde que eu fique num lugar bom, não. Desde que eu consiga fazer a corrida. Oh my fucking god! Já houve uma pessoa que conseguiu passar. Isto vai ser... Fucking difícil. Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Não pode ser! Não! Opa! Caraças! Fogo! Bora! Para ali! Não! Agora fui demais! Puto! Eu sou o último! É isso que me estás a querer dizer? Que eu sou o último? Não, eu não sou o último. Atenção. Mas estou quase! Estou quase no último lugar! Agora não tinha vantagem nenhuma, mano. Está a correr mal. Já está a correr mal no primeiro salto. Não, não. Outra vez não, puto. Mas caraças! Mas isto é bem fácil, meu! Que mania minha! Outra vez. Vou para fora outra vez. Não, agora foi. Agora foi. Fosca-se! Ora lá! Olhem só aquilo! Bora! Let's go! Está toda a gente aqui. Eu estou em último, literal. Literalmente em último. Somos 14. Então, é. Ok. Let's go! Ah, está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Apanhamos o ponto. E agora vamos ter... Ok. Oh, fuck! Fórmula 1! Fórmula 1! Pois claro, para fazer esta pista aqui. Esta parte da pista. Ui, ui, ui! Let's go, pessoal. Com calma que eu quero ver como é a lomeneia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Opa! Oh, é para ali para a frente. Com licença. Deixa-me estar. Então, Rubenegro, está bom. Tchau. Tchau, beijinhos. Já te apanho. Já te apanho lá à frente. Não, esta parte é fácil. Por enquanto está fácil. Aquele salto eu sou simplesmente... Ah! Simplesmente não me estava a sair porque eu sou burro. Ui, Scrum Jet. Ah, é o All Right Scrum Jet. Ok. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ok. Com calma. Vem aí o engraçado. Chegou o momento do engraçado. Ok. Ok. E é salto. O carro desnivela-se todo, meu! O carro fica tudo cagado. No ar. Jesus! Pessoal. Já vos avisei. Esqueçam. Isto vai ser mesmo uma corrida de possivelmente especial. Ok. Faz o saltinho assim. Mano. Ele desnivela-se, meu. Este carro desnivela-se. Porquê que eu não dei boost? Eu agora fui burro, por acaso. Devia ter dado boost. Fui burro mesmo. Está-se bem. O que? O que aconteceu? Jesus! Pessoal. Este salto de scramjet vai ser level agent sim ou sim. É que estou mesmo a sentir? Estou? Onde é que eu estou? Samu? Ok. Ok. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Rubenex. Cuidado. Cuidado Rubenex. Cuidado Rubenex. Não! Puto! Puto! Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é o quê? Agora foi burrice minha. Pronto. Faz parte. Também não se pode ser perfeito a tudo. Tipo que eu sou perfeito. Não, mas é fácil. Não, mas é fácil. Esta parte é fácil. O início, não é? Eu não sei. Não estou a saber controlar o carro aí, mano. A tromba do carro vai para a frente, meu. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Boa. 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 A mesma coisa. Não. Não. O que é que aconteceu, puto? A tromba do carro vai para a frente, mano. Como é que eu controlo isso? Oh my fucking God. Isto vai ser difícil, pessoal. Não sabendo controlar a tromba do carro vai ser muito difícil. Por quê? Uau. Uau, uau, uau. Não, mas isto está do caraças, pessoal. Isto está mesmo fixe, meu. Tá. É não mexer no analógico. É não mexer no analógico. Pelo menos foi o que me pareceu. No momento desse salto, é não mexer no analógico. Ainda ninguém passou, pessoal. Ninguém. Mano, é difícil. Não. Se eu não mexer no analógico, o carro vai para a Narnia. Se eu não mexer no analógico, o carro... Ah! Calma. Ah! Vai dar, vai dar, vai dar. Vai, vai dar. Ah! Oh, fosca-se. Jesus. Será que alguém já conseguiu passar? Ih, eu acho que já houve gente que conseguiu passar, pessoal. Já, já. Acho que já. Mano, o que é que se passou aqui? Acho que já houve gente que conseguiu passar. Ou não? Não sei. Não, puto. Não, mano. Caraças. É que estou sempre a levar saco... Estou tipo saco de pancada, mano. Eu estou tipo saco de pancada aqui. Ok, ok. Controla. Controla. Vira. Aqui. Rápido. Não! 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 Putatão! Ficaste a meio gás, meu. No meio do ar. What the fuck? Ai, meu Deus. Vamos ficar aqui já uma hora. Não fiquem parados, pessoal. Se vão ficar parados, saiam da corrida. Pelo... Fosca-se, puto. O que é que se passa? Por que é que o carro tem essa... É que nem sequer há gravidade aí para isso acontecer, mano. Não existe gravidade... Não existe gravidade nessa... Nesse ponto, mano. Para isso acontecer. Não sei porque é que não puxa a tromba para baixo, mano. A tromba do carro. E simplesmente não a consigo controlar. Olha isso. Não consigo controlá-la, puto. Vou tentar puxá-la para trás. Outra vez. Já tentei isso várias vezes, mas... Agora, desta vez, o que eu vou fazer é... Tentar só puxá-la para trás. Em vez de tentar fazer outra coisa. Para ver. Tipo... Em vez de tentar... Andar para os lados, ou para a frente, ou o que seja. É puxar para trás. Só. Ok? É isso. Ok. Conseguimos. Tinha conseguido. É mesmo isso, mano. É mesmo isso. É só puxar para trás. Não posso puxar para mais lado nenhum. Assim que salto, puxo logo para trás. F***. Acho que eu tinha ficado em primeiro, né? Já. Tinha passado para primeiro. Ou seja, ninguém conseguiu fazer ainda. Bora, 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 bora. Bora que se pode. Nós conseguimos, pessoal. Vamos aqui para isso. Já, 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 já. Perfeito. Perfeito. Vamos em primeiro. Let's go. Em direita. E agora... Foi muito curta, mano. Foi muito curta. Voltei para trás. Foi muito curta. Foi muito... Foi... Entrei antes do tempo. Aliás, saí antes do tempo no wallride. Foi cagada. Foi cagada. Foi cagada. Vamos lá. Aqui assim. Oh, God. Agora passei-me por causa do boost, mano. Do outro. Jesus. Puto, mas isto está um cenário. Isto está um cenário. Não estou a brincar, mano. Que corrida louca, puto. Isto está muito cenário, meu. De verdade. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Ok. Em direita, em direita, pá! Mas que bosta foi essa? Ok. Sobe, 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 sobe. Não, agora foi muito, foi muito, foi muito, muito, muito. Não. Bugou-se todo o meu carro. Ok. Vamos lá. Ok. Ok. O que é que tu estás a fazer, mano? O que é que tu estás a fazer, mano? Ok. 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 Assim que se faz o salto, tem que ser logo puxado para trás. Oi, no. Oi, no. Isso! Perfeito! Perfeito! Puxa para trás. Puxa para trás. Não. Foi muito. Fuck! Não acredito! Estava feito, pessoal. Estava feito! Fuck! F*** Bora x3 Agora foi muito para cima não? Tá tá bem Muito fixe Não! F*** Sair antes do tempo de wallride Não! Eai boi! Eai boii! I am the island boiiiii Welcome to the Island Boys Uuuuh We are the Island Boys Put... o meu carro simplesmente não quis... Apeteceu-lhe comer um donut E cagou Para a situação Ah... agora não me apetece Dá respawn que eu vou comer um donut É sim... foi isso que ele me disse Imaginem na vida real existerem corridas assim Era louco? Não... o que é que eu estou a fazer mano? Eu não sei o que é que eu já estou a fazer Sinceramente Olha mas o que quer dizer A parte boa é que estou em primeiro Ou seja Fiquei lá em primeiro Isso significa que ainda NINGUÉM PASSOU NINGUÉM O que é muito positivo Eu espero que esta seja a parte mais complicada da corrida Porque meu Deus do céu Isto está... de veras... Complicated Opa! Boa! 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 Bem complicado... Bem... bem... Conseguido Não Não... 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 não!!! NÃO!!! ESTÁ-MA FEITO!!! Welcome to the Island Boys Because we are the Island Boys Bora 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 pessoal Bora que bora que bora chocolate Bora que bora que bora chocolate Bora que bora que bora chocolate Sai antes do tempo da rampa É que ter que adivinhar tudo mano Todas as vezes até sair direito É um pain in the ass mano É um pain in the ass Sem brincadeira nenhuma Cule. 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 Serve. Isto serve. Perfeitamente. Ok? Não. Não. Calma. Com calma. Com calma. Está feito. Está feito. Está feito. Não. Puta essa entrada no buraco é bem difícil. Temos que subir mais para cima. Dar o salto e puxar-nos para trás com o boost. What the fuck? E eu só agora é que cheguei a essa parte. Imaginem o que é que... Meu pai amado. Eu espero de verdade, de verdade, que seja a parte mais difícil da corrida. Porque se não, mano, vai ser um cú. De verdade. Esta corrida vai ser fucking special de One Million's Views. Não. One Million's Views não. Obviamente. Uma hora. É o que vai ser. Já estamos há 18 minutos neste ponto. Quer dizer, uns 15 minutinhos neste ponto. Vá. Estamos há 18 minutos na corrida. 15 minutinhos neste ponto. Vá aí. Não te metas à minha frente. Não me faças apanhar o teu boost. Posicionei o carro com a tromba para baixo. E obviamente o boost não me ajudou. Assim. É só carros a voar e caraca. Aê. Let's go. Não. Saí muito antes. Muito antes. O que é que eu estou a fazer da minha vida? Descontrolei-me todo. Puto, como é que eu me salvei? Daquela. Eu não sei. Mas salvei. Ok. Ok. Tá sabi? Tá sabi? Bora. Tem que ser aqui o ponto. Aqui é o ponto. De saída. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Agora. Aquilo tem um ponto ali, não é? No tubo. Logo no início do tubo. Eu acho que vi um ponto lá. Se tem um ponto ali... A realidade é que temos que apanhar o ponto e pronto. E não podemos burlar o sistema do mapa. Vai ser muito complicado, pessoal. Digo-vos... Already. Vai ser mesmo complicated. Mas bora. Não se desiste. Oh fuck! Agora eu não estou conseguindo. Agora o que é que se está a passar? Vamos lá. É aqui! Sai muito depois. Não? Não. Não sai nada. Não sai nada. Estamos bem. Estamos gustis. Estamos gustis. Estamos Gucci gang. Estamos Gucci gang. Estamos Gucci gang. TAMOS GUCCI GANG! TAMOS GUCCI GANG! Yeah! GG! You mother yarders! Woohoo! Ui! Let's go! Ui 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 Ok Oh fuck, vamos passar o ponto Não, não passa nada Tomas! Mentira, né? Nossa senhora! Ui ui Que isto vai ser complicado Ok, ok Está funcionando Não, não, não 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 tenho boost Não toquei com as quatro rodas, a sério Olha, mas entrei, é mesmo isso Apanhamos o ponto O primeiro waypoint Que isto não é um checkpoint, é um waypoint Ok E agora vamos assim Calma, 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 calma Não consegui pegar-me a parede, mano Tenho que me conseguir pegar a parede Não consegui pegar-me a parede, mano Tenho que me conseguir pegar a parede E se calhar, depois de já estar lá dentro, cancelar o boost Acho que é isso que eu vou fazer Oh fuck Oh fuck Mas isto não vai resultar, né? Isto não vai resultar Isto não vai resultar Opa Opa, a sério? Agora não estou a conseguir fazer Com calma, com calma Vamos lá, com calma, pessoal Com calma, pessoal Com calma, pessoal Oh fuck my life Eu estou a fazer por fora e caraca Oh my godings My goldrings My gatorades Ai Não consigo, puto Não estou a conseguir Taboeste que saíta-os Opa, acho que já houve alguém que conseguiu passar, não? Não sei Ai Oh fuck my life, a sério? Empinei muito o carro Tem que esperar mais, mano Tem que esperar mais O carro tem que cair mais Acho que agora sim já houve alguém que conseguiu passar, mano Cancela, cancela o boost Perfeito, perfeito, perfeito Ok Ok É bem misto Tá feito Vamos lá Não é até onde? Ah, já está aqui, ok Aê Boa Let's go Let's go Let's go, pessoal Boa GG Não sei pra onde é que eu tenho que ir Ah Ah Já percebi para onde é que eu tenho que ir Não me faças isso Não No way Ah, ok Tenho que apanhar a velocidade Ui, já vamos trocar de carro Já vamos deixar teu scrumjet Então provavelmente já vai acabar Aquilo que é a parte complicada da corrida Graças a Deus, né? Deu, deu, deu Agora deu Perfeito Boa GG Yeah Acabou o scrumjet Puto brutal Que corrida zorra Agora é para onde? Por aqui? Ok Isto é para fazer o quê? Ok Já percebi Fiquei curto Ok Fiquei curtíssimo Let's go Oh, 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 oh Passei-me, passei-me, passei-me Não, não me passei Oh fuck Ui, como é que eu vou fazer isto? Este carro não tem potência para isto, mano Este carro não chega lá? Ou tenho que empiná-lo, talvez? Ya, já está Estamos aqui dentro Ok Mano, o complicado que eu já estou a perceber Agora começou a parte parkour, parkour mesmo Se eu não apanho o ponto Eu tenho que saltar outra vez desde lá da praia Não Ok Puto, eu não acredito nisto Está bem Vamos ter que saltar outra vez? Remédio Que remedios? Bora Não, não, não Não é tanto E tenho que me chegar para trás Já percebi Ligeiramente Isto ainda tenho que apanhar aqui um bocadinho mais Agora sim Não Empinei demais Fuck Cortei a jarda Cortei a jarda do boost Ele percebe-se logo quando está a cortar a jarda Tem um limite onde tu podes ir Que te vai dar o impulso para conseguir chegar Ou Curtar-te É uma linhazinha mesmo leve E tu percebes isso pelo zoom da câmara Aqui vai-me fazer chegar Exatamente Vamos ver? É isso Bora Não me passes mano Não me passes Não me passes Aqui tens Tens que lhe dar já direito Isso Puto, a plataforma está inclinada para o lado mano Eu não acredito nisto Não, não me lixes mano Outra vez não Puto Tu queres que caia? Está-se bem Tranquilo Não faz mal Não faz mal Estamos bem Não, qual triângulo? Oh GTA Não vou dar respawn Não preciso Tem que ser com mais Velocidade agora Ok Estamos aqui em cima Onde é que é a porra do ponto? Ah É ali Talvez não seja difícil Estas rampas não parecem difíceis Mas vamos lá Ai meu deus do céu Bem pessoal Eu estou completamente sozinho Acho que o pessoal ficou lá No primeiro ponto do scramjet Não, não Não, não, não Fosca Puto Eu não acredito nisto Eu não acredito nisto Eu não acredito nisto Cortei ligeiramente Cortei ligeiramente o meu impulso Pessoal Afinal Havia outra Isto dá para fazer Mas mano Que complicado do caraças Que complicação absurda Não, puta série que me cortou mano Eu não posso endireitar o carro Até chegar lá Também sou burro Também sou burro Agora foi Oh God A sério? Puto, meu deus do céu Eles em vez de... Aqui tinha que ter um ponto ali mano E tinha que ter um ponto lá dentro puto É fucking complicado, meu Tu teres que fazer esta porra deste salto Para depois fazer o parkour E se falhares o parkour Tens de voltar a fazer a porra do salto mano Pronto Jesus Christ Há que apanhar-lhe constantemente a manha, meu Isto é muito... Abusadíssimo Isto é muito abusadíssimo Não Fuck Isto está mesmo abusado Não, 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 não O que é que estás a fazer? Como eu gostaria de ter um parceiro aqui mano Para me ajudar Como eu gostaria de ter um parceiro aqui para me ajudar mano Tu ficas preso aí É a tua morte certa Ai meu deus What? Olha, tenho um parceiro Já tenho um parceiro pessoal Já tenho um parceiro e agora passei-me por causa do meu parceiro Por causa do boost que apanhei com o parceiro Oh my fucking god mano Esse homem está tryharder Esse homem está nos tryhards Ae, estamos aqui dentro Let's go Oh my fucking god My fucking god Pronto? Tá, vai Eia, com caraços Vá, bora Vai Eu empurro-te Eu empurro-te Eu empurro-te Não precisas dar respawn Eu empurro-te Oh, deu respawn Eu ia empurrá-lo Não, não caias Please Isso Não, 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 não Rodinha, rodinha Rodinhas, rodinhas, rodinhas Pronto Bora lá Aqui tem que ser moderada a velocidade Com que fazes esta parte Né? Ya Ok E tem que ser rápido Sem estar a perder muito tempo Senão o carro perde a estabilidade E acaba por cair Exatamente Bora Bora Não Ok E agora Temos que ir para aqui E subir para aqui, né? Ok Ok Não, 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 não Onde é que tu vais? Ok Vamos aqui E o ponto é ali E o ponto é ali Oh, my fucking God Puto, mas será possível? Não, 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 não Já me lixei Eu não acredito nisto A parte mais fácil, puto A parte mais fucking fácil, puto A parte mais fucking fácil, puto Ok Ok Estamos aqui Fuck me Fuck me, mano Mas porque que eu ponho este tipo de corridas, mano? Eu gosto Eu gosto de fazer cenas bué abusadas É bué da fish, pessoal É mesmo fish, mano Ok Ok, bora lá Ok Bora lá Sem muita força Tem que ser assim Sem puxar muito pelo Pelo motor Para que o carro tenha agarre E não velocidade E aceleração à toa E fodi-me Exatamente Puto, sério, mano Eu não acredito nisto Vamos aqui dentro Pelo menos já estou a começar a conseguir fazer isto mais facilmente Não é nada mau Não 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 Empurra Isso Isso, está quase Está quase Isso Isso, boa Obrigado Obrigado Ah, ele deu respawn Ah, ele não deu tempo, mano Coitado Eu ajudava-te, mano Estamos aqui pelo mesmo propósito Passar esta bosta Já nem é vencer É passar esta bosta Ok Ora, esta parte, mano Estas paredes De bosta É que há que passá-las F*** F*** A vida Eu não acredito nisto, meu Eu não acredito nisto, meu Oh f*** Really? Ah é? Pronto Não, já consigo fazer isto perfeitamente Pronto, pelo menos isso Não é mal Não, 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 não travo já aí Oh f*** Mano, onde é que ele anda? Eu estou em segundo? Ah, ele está ali, ok Está onde eu encalhei Ele está onde eu encalhei Mano, esta parede está a gozar com a minha cara Puta, a parede verde está a gozar com a minha cara Já caí três ou quatro vezes na parede verde É impressionante Impressionante Jesus Espera, calma Vamos ter que voltar atrás Ok Recuperamos o carro Já se bem Eia, deu respawn Que cena Putz Que bosta Pensei que ele ia conseguir passar Então quer dizer que aquilo é mesmo difícil? Não, não Tipo Não fui eu que tive má sorte É isso? Espera aí Como é que eu estou em segundo? Não estou a entender essas brincadeiras Já Ok Agora aqui Temos a calma E aqui Já subimos assim Como tínhamos que subir Ok E agora Não Putz, ninguém te está a pedir Engano-me sempre para o lado que eu tenho que virar Os pneus A vocês acontece-vos? Espera aí Se eu estou parado lá assim Eu tenho que enfiar os pneus para um lado Ok É para dentro Porque se eu Fizer aqui assim Engano-me sempre, pessoal Sempre Sempre Faço sempre a mesma cagada É irritante Olha, não tinha força Não fui para trás F*** Quero acabar isto Quantos pontos é que faltam? 26 de 37 Ui, ui, ui Não, não, não Esquece, mano Caraças Pessoal está todo a desistir Tínhamos 14 Já só temos 8 players Está tudo a sair da corrida Realmente a corrida é muito difícil Eu avisei Eu avisei que a corrida ia ser extremamente difícil Eu avisei Eu avisei Vai Isso Vai Não Não Era para tu conseguires Mas obrigado Obrigado por abrir o espaço Para que eu possa passar Mas estamos aqui na mesma luta, mano Estamos aqui na mesma luta Na luta de passar esta porcaria Esta posso vos dizer que realmente é a corrida mais difícil da minha vida Nunca fiz uma corrida tão, mas tão difícil Sem dúvida alguma Acho que nenhuma das corridas que eu alguma vez tenha feito É tão difícil se compara a esta corrida Isto é absurdamente difícil, mano Absurdamente difícil Se eu ponho o Nicky a fazer esta corrida Ou algum outro player Tipo o O Brian ou assim Aliás Eu convidei o Brian para vir para esta corrida E ele disse-me assim Não, 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 não Não são essas corridas boidas difíceis que tu faças Não, melhor não Foi o que ele me disse A câmera trollou-me, puto Eu pensava que ia cair do outro lado Mano, isto é bué Sad Isto é bué da sede, mano Como é que este ponto é mais difícil Porque é mais difícil Que a porra do Scrum Jet, mano É mais difícil que o Scrum Jet, puto Não é possível, boi E muitos podem estar agora nos comentários a dizer assim Não, isto é bué da fácil ao caso Venham cá fazer Só vos digo isso Venham cá Venham cá fazer Mais um desistente Ah, não, não São players que estão a assistir a corrida Já é quase uma live stream, pessoal Tem gente a assistir a corrida e tudo Mais botarrijas que queriam jogar E estão a assistir a corrida Olha, estão a ver Estão a ver Estão a ver Estão a ver Agora caí do outro lado Fuck Essa câmera do GTA não acompanha a porra do carro, mano Olha, agora não Agora eu não cheguei Ok Estão a ver Estão a ver Estão a ver A rampa azul é fácil Chegamos aqui E complicou a vida de toda a gente Pronto, olha Mas consegui Vai lá Estamos aqui outra vez Para com isso Para só com isso De verdade Para só com isso Tem quatro players Tem quatro players É isso Está tudo Finalmente Acho que aqui deve ser para fazer de costas Quase de certeza Quase de certeza Quase de certeza que aqui é Para fazer de costas De costas Exatamente Ok 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 Estamos E agora? Agora dou a volta como? Vai ter de ser assim Né? Tenham a noção De que eu ainda Não apanhei A porra de um ponto Isto é o quê? Se este carro Não se segura Para bosta Nenhuma Isto é o quê? Isto é o quê? Então não vires Podes-me explicar Por que é que não vires? É porque tenho que me inclinar Uma bequita Para cima Pessoal Para conseguir passar Essa bosta Estou triste Estou triste Não sei o que fazer Não sei o que fazer Por favor apanhe o ponto Se ele apanhar o ponto Se ele apanhar o ponto Ele venceu Pessoal Isto é impossível Eu estou com medo Estou com medo demais Isto é impossível Apanhe o ponto Não dá Aquilo não dá Mano Eu não vou nem tentar Eu não vou passar raiva Eu não vou nada Mano Tive que voltar Tive que voltar para a puta Da praia 26 pontos De 37 Não dá Eu próprio Também desisto Mas Fico muito orgulhoso E muito contente De ter conseguido chegar até aqui Até o lugar onde cheguei A parte Dos wall rides Do scrunchet Animal Ponto Animal Sem dúvida alguma Espero que vocês tenham gostado Eu E o Gael Gael É Gael Que se chama É G9 G90 G93 Deve ser Gil Provavelmente G903 Deve ser Gil Vou-te chamar Gil A partir de agora Ou Gil Eu E o Gil Vencemos esta corrida GG GG